Bom dia! Estamos aqui para mais uma live. Bom dia! Corre, corre que entramos, graças a Deus. Bom dia, Grazi, bom dia, Elisabeth. Que alegria poder recebê-las aqui, Juliana. É uma honra poder receber vocês aqui na nossa live para essa manhã, onde nós vamos abrir a palavra e ouvir aquilo que ele tem a ministrar ao nosso coração. Esse é um tema pontual, não é? Eu digo que essa semana, o nosso quarto de guerra, o nosso tema, ele está para quem é forte. Nossa, eu mudei aqui sem querer. Ele é para quem é forte, porque o tema é não insista com aquilo que Deus já disse, não. E quantas vezes a gente recebe o não de Deus e a gente ainda insiste, né? Então, é uma palavra de alinhamento, de ajustes. Mas Deus, ele só corrige aquele que ama. Bom dia, Carol! Então, estou aqui com o arquinho, a coroa que eu ganhei, né? Que eu postei ontem. Essa coroa linda que a Flávia me deu lá de Goiânia. Flávia Fidelis. Muito linda. E eu quero começar orando com você. Compartilhando com você também uma palavra que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É uma palavra que nós conhecemos, que está em Provérbios, capítulo 3, mas que nós precisamos trazer ela e praticar na nossa vida. Que nós não venhamos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas que nós possamos reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. E quando a gente vê o mal, a gente se afastar desse mal, se apartar desse mal. Não é olhar o mal e falar assim, ah, vou tentar, vai quê? Não. Você vai olhar o mal e você vai se apartar do mal. Algo, sabe, que eu falei ontem, que foi ministrado aqui também, a Poliane ministrou no nosso quarto de guerra, e que eu falei ontem. Nós precisamos, qual é o texto? Provérbios, capítulo 3. E que nós precisamos ter um cuidado muito grande. Por quê? Muitas vezes, o diabo, ele traz uma coisa muito bonita. E você pensa assim, nossa, é de Deus. Você vai se deixando levar pelo teu próprio entendimento. Por isso que nós temos que ir no Senhor e falar, Deus é da tua vontade. É do teu querer. E acredite, Deus, ele vai te responder. Deus não vai deixar que as suas perguntas, as suas orações, fiquem sem resposta. Ele vai te dar sinais, ele vai te revelar. Sabe, eu acredito muito que Deus, ele fala conosco, por meio de sentimentos e pensamentos que não são nossos, mas são originados nele. Mas muitas vezes, também, o diabo, ele engana o nosso coração. Então a gente precisa estar em Deus, e na palavra, e ouvir aquilo que ele tem pra nos dizer. E se é não, é não. É livramento. Se é não, é cuidado. Se é não, é ele preparando o melhor pra você e pro seu futuro. Se o não, quantos não Deus me deu? E eu falei assim, meu Deus, obrigada. Depois eu vi, obrigada. Por cada não que o Senhor me concedeu. Obrigada por cada livramento que o Senhor me deu. Porque o que ele tem de plano e de projeto é infinitamente melhor do que aquilo que você pode planejar ou imaginar pra sua vida. Amém? E eu quero orar e já convidar a pastora Erika lá de Portugal, gente. Porque a gente tá muito linda, a gente tá muito internacional. Pastora Erika, eu acompanho ela, né? Deus trouxe ao meu coração esse desejo de convidá-la pra estar aqui conosco. Ela é uma benção. Ela faz vários vídeos de palavra. Ela tem sido um canal de Deus. E hoje não vai ser diferente. E eu quero te convidar a orar comigo e eu já vou convidá-la. Amém? Amado da minha alma, te louvamos. Obrigada porque a tua palavra nos ensina. A tua palavra nos ensina a não confiar no nosso coração. A tua palavra nos ensina a não nos guiarmos pelo nosso próprio entendimento. Mas sim, Senhor, por aquilo que o Senhor entende que é bom, correto, agradável e que glorifica o teu nome. Senhor, obrigada. Porque a tua palavra nos diz para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Quantas vezes nós fomos sábios aos nossos próprios olhos. Quantas vezes nós pensamos, Pai, que algo estava te agradando, estava te entristecendo. Senhor, nos perdoe por isso. Nos perdoe, Pai, pela falta de sensibilidade, pela falta de cuidado. De perguntar ao Senhor antes de tomarmos decisões. De perguntarmos ao Senhor antes, Senhor, de nos envolvermos em determinadas situações. Nos perdoe, Pai. Nos ensina a sermos sensíveis à tua voz. Sensíveis à tua orientação. Sensíveis àquilo que tu tens como plano e projeto para nós. Te amamos, Jesus. E queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Fale aos nossos corações. Use a vida da pastora Érica com poder, com autoridade. Que ela seja, Senhor, revestida da tua presença, do teu espírito. Para compartilhar daquilo que o Senhor já confiou a ela. Já colocou nos lábios dela. O Senhor já estabeleceu no coração dela. Deus, que ela seja uma voz. E que nada cale aquilo que tu queres falar conosco hoje. Nós queremos, Pai, que os nossos ouvidos sejam abertos. Que os nossos corações sejam abertos para receber a tua palavra. A tua palavra que nos cura. A tua palavra que nos alinha. A tua palavra que nos redime. Pai, usa a vida da pastora Érica nessa manhã. E o teu Espírito Santo vem usá-la para falar aos nossos corações. Abençoa a vida dela e tudo que é dela. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Te louvamos e te adoramos. Amém. Amém? Como venceu. Gente, eu estou apaixonada por essa música. Foi a mão de Deus. 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 Olá, pastora Érica. Senhor Jesus. A paz do Senhor. Que honra poder te receber aqui. Deu certo. Glória a Deus. Fiquei aqui surpreendida, tá? Já tenho horário. Amém. Amém. Pastora, seu áudio está cortando. Cortando? Cortando. Deixa eu ver. Peraí. Tá melhor? Agora tá melhor. Tá melhor. Já sei o que é aqui. Peraí. Deixa eu ver. Agora eu tô te ouvindo bem. Peraí, meu Deus do céu. Pensa que eu não sou a mulher da mídia, tá? Tem problema não. Eu gosto assim. É bom assim. Deixa eu ver. Melhorou ou cortou? Tá ótimo agora. Tá ótimo. Tô conseguindo te ouvir bem agora. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ai, deixa eu melhorar isso aqui. Tá mal. Ai, meu Deus. Vou ter que precisar de um apoio diferenciado. Não tem problema não, pastora. Monta aí. Organiza. Importante a gente te ouvir. Amém. Amém. Louvado do Senhor. A Bia. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí, são meio-dia, né, pastora? Agora dá? Agora tá ótimo. Tô ouvindo. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Se sinta à vontade em casa pra compartilhar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que a sua vida possa ser um canal pra abençoar tantas vidas, tantas mulheres que estão aqui hoje conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor, né, diante daquilo que você... Deus. O Senhor me levou... Muito no meu coração para essa live. Pastora, tenta chegar mais perto da câmera pra ver se melhora. Ai, meu Deus. Vai. Deixa eu ver se melhora. Tá cortando um pouquinho. Ai, meu Deus. Pera, deixa que eu vou... Então, deixa eu me ver. Eu acho que quando tá ficando longe do telefone, tá cortando. E agora? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Vai cortar meu rosto, mas tá bom. Não, não tem problema, não. Amém. Glória a Deus. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu acredito que ela vem endereçada pra alguém, né, muito especial, que tá aqui nessa paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A palavra do Senhor tá... A sexta manhã, do Senhor pra nossa vida, tá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18. O pado seja o nome do Senhor Jesus. Tá onde, pastora? Isaías 43, versículo 18. Glória a Deus. Isaías 43, versículo 18. Isso. Isaías 43, versículo 18. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Anotou aí? Pegou, gente? Sim. Sim. Amado. Forte, hein? Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui no verão, no calor abençoado. Orem por Portugal, viu? Sério. É muito quente. Amém. A palavra do Senhor diz assim pra você, nessa manhã. Aleluia. Esqueçam o que foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Há um não de Deus aqui. Um não de Deus muito específico, nessa manhã, nas nossas vidas. E o não de Deus é não vivam no passado. Meu Deus. O novo de Deus. Muitos têm orado, têm clamado, têm ansiado pelo novo de Deus. Pela novidade do céu na sua vida. E eu sinto, como canta a minha amiga Sara Farias, que está chegando uma novidade de Deus. Aleluia. Aleluia. Para as nossas vidas. Ô glória a Deus. Porém, bendem-me a Deus. Há novidades para Deus preparadas para estar aqui na nossa vida. Pelo Deus vivo, para a sua vida, para as nossas vidas. Mas o novo de Deus implica também no não de Deus. E qual é o não? Não vivam no passado. Querer viver no novo de Deus significa abrir mão do que ficou para trás. Abrir mão do que passou. Porque quantas pessoas querem viver uma nova história, que está na minha vida. E eu não consigo avançar. Eu não consigo deslocar. Não fui na minha vida algo novo nessa determinada área. Mas muitas vezes está apegado ao que ficou para trás. Deus não é Deus de Deus. Deus não é Deus de Deus. Deus não é Deus de Deus. O novo é para hoje. É para amanhã. O passado já foi. Já não interessa. Deus está falando com alguém nessa manhã que precisa se libertar do passado. que precisa se libertar do que ficou para trás. Você não pode querer colocar um padrão diante de Deus mediante aquilo que você já vivenciou. E tem pessoas que colocam um padrão, como que eu diria, sofreu, foi magoada, foi tirada para a morte. E agora acha que Deus não pode fazer algo melhor na sua vida. Cria um bloqueio na sua vida. Seja emocionalmente, seja espiritualmente, profissionalmente. Pessoas que estão bloqueadas por conta do que viveram no passado. Verdade. Mas o Senhor está dizendo que eu faço uma coisa nova. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu acho que o texto sacado não... Eu vou fazer daqui a um tempo... Não. A palavra de Deus vai dizer que eu já estou fazendo. Deus já está... Porque no mundo espiritual está estabelecido. No mundo espiritual já existe um secreto. No mundo espiritual já existe um alimento. Agora você precisa se posicionar. Você que está me ouvindo, você que entrou nessa live, Deus que trouxe aqui para te dizer. Este é o tempo de se posicionar. Deus quer salvar a alma. Deus quer libertar suas mentes, suas emoções, sua consciência, subconsciência e consciência. Tudo porque tem coisa que tem que ser reservada na tua vida. Deus quer fazer um upload. Aleluia. Deus quer... Aleluia. Deus quer jogar por terra. Aleluia. Todo bloqueio, todo emparaço, toda desferida, todo impedimento, todo lixo, toda bagagem. Deus quer te transmitindo ao longo dos anos. O Senhor quer pôr isso por terra hoje. Porque Deus te presta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer te encontrar. Viva a vida para a sua vida. O não que Deus ouve é. Não viva nunca. Eu faço algo novo por você e para você. Mas você, como o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Louvado seja o nome do corpo. Então você tem que ordenar para trás. Em nome de Jesus, debaixo do poder desta palavra, eu lhe deram agora. Uma libertação da paz de Deus vivo de Israel sobre a tua alma, sobre a tua mente, sobre a tua vida. Essa área da história que está amarrada, atada, que você não vê uma evolução, uma progressão. Que você não vê mudança. A partir de hoje, Deus está liberando esta área da tua vida. Porque esta palavra vem com a chave de Deus. Está fechando o ciclo. Encerrando um tempo da tua história. E estabelecendo um novo ciclo, um novo tempo. Para você, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus, esquece o que ficou para trás. Deus está visitando agora a tua mente. Deus está visitando agora a tua tempo. Você pode até parar, porque não vai ficar amnésia. Mas vai ficar apenas três mãos. Que você tenha uma adressação da parte do Senhor. Para viver o novo que Deus já estabeleceu. O que está fazendo acontecer na tua vida, a partir de hoje. A partir de agora, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que está acima de todo o nome. Amém. Se você, nesta palavra, você se reba em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Isso é tão forte. Isso é tão interessante. Que lá em Marcos, eu mandei aqui. Porque eu me deixei muito a atenção. Lá em Marcos. E, Jenny, quanto tempo que a gente tem? Eu não controlo. Começa a falar. Até nove horas. Fica tranquila. Amém. Lá em Marcos. A nossa... Marcos, capítulo 5, versículo 39. Essa parte tem ardido no meu coração. E tem aqui um encaixe do céu. O Espírito de Deus está nos revelando. Marcos 5, versículo 19. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus, porém, não lhe perdi. Mas lhe disse. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia. Ele foi e começou a anunciar em decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Oh, glória. Aleluia. Que texto é esse? Jesus está falando com aquele homem, a de gadara. Aquele homem que vivia no sepulcro, se cortando, se voltando, dominado por demônios. Jesus está falando aqui com o gadariano. As pessoas se referem ao gadariano como o fato de ser gadariano está relacionado ao fato de ser aboneado. Só que não tem nada a ver com a coisa com a outra. A gente sabe que gadariano é porque ele é a natural de gadar. E ele é uma alma. Ele criou um amor muito grande. E Jesus cobra tremendo. Quando Jesus o busca, quando a pessoa quebra um ciclo maldito, suficioso, repetindo o caminho daquele homem. Jesus agora vai embora. Barco, esforço para partir. E ele está correndo. E ele diz, eu quero ir contigo. Deixa eu entrar no barco contigo. Eu quero sair contigo. E Jesus vai dizer, não. Aleluia. Você não vai entrar no barco agora. Agora é tempo que você vai ficar. É tempo que você vai ficar no meio do teu povo. Oh, aleluia. É tempo que você vai ficar no meio dos teus, cheio desse povo. E viu o estado em que você ficou. No meio em que você viveu a vergonha. No meio em que você viveu, meu Deus, o casqueiro. No meio em que você viveu o apontar de dedo. No meio em que você viveu o preço de crédito da sociedade das pessoas. É nesse meio que eu quero te dar. Aleluia. Amém. Pastora. Está falhando ainda. O pessoal está reclamando aqui. Não consegue entender. Meu Deus. Eu não sei se é o Wi-Fi. Tenta mudar o Wi-Fi para a internet normal. Espera aí, deixa eu tentar. Eu não queria atrapalhar a palavra. E é muito ruim a gente atrapalhar. Mas vamos ver se a gente consegue melhorar. Está travando, pastora. Ui, Jesus. E agora? É batalha. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai falando, pastora. Glória a Deus. Vai falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto. Estou te ouvindo. Não está picotando mais. Glória a Deus. Não estava picotando. E as pessoas não estavam entendendo. E agora? Agora estou ouvindo bem. Agora não está picotando. Vamos orar, gente. Está ouvindo? Pastora, tem um fone de ouvido? Que às vezes o fone ajuda. Não. Não. Não tem problema não. Vai desse jeito. Vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O povo está aí. Não para. Tá bom. Vamos lá. Vambora. Amém. Glória a Deus. Está me ouvindo, gente? Agora? Dá para ouvir? Estamos ouvindo bem. Agora não está picotando. Amém. Eu estou aqui orando, intercedendo. E, gente, vamos tentar prestar atenção na palavra. Eu sei que o áudio não estava bom. Mas eu queria atrapalhar, porque a palavra está fluindo. E dá para entender mesmo o picotado estava dando para entender. Então, a gente focar aqui na palavra. Eu acredito que em nome de Jesus vai dar certo o áudio agora. Amém. Então, nós temos aqui um não, que é o não de Isaías 43, lá no versículo 18. Jesus falando que, Deus falando conosco, que é para deixar o passado, né? Não vos lembreis das coisas passadas. Agora, nós temos aqui um outro não, que envolve também o passado. Por quê? Porque Jesus libertou o gadareno. Jesus salvou o gadareno. Jesus está mudando a história daquele homem em Gadara. E Jesus está dizendo para ele, não, você não vai sair de Gadara agora. Você não vai partir daqui agora. Você vai ficar. E você vai testemunhar o que você tem vivido da parte do Senhor. O que você tem vivido da parte de Deus na tua vida. E ali, a palavra de Deus vai dizer que ele fica. E ele começa a pregar em toda aquela região. Engraçado que não foi apenas na sua cidade, mas foi em toda aquela região. Ele vai ser boca de Deus. Agora, veja só o que Deus faz. É por isso que eu digo, não há nada impossível para esse Deus. E não podemos subestimar pessoas. Porque hoje, elas podem estar num estado terrível. Num estado de derrota. Num estado de opressão. Num estado de cativeiro. Mas amanhã, essa pessoa pode se tornar a boca de Deus para todo o povo. É verdade. Então, nós precisamos entender que Deus tem a última palavra. Jesus mudou a história daquele homem. E agora, Jesus dá um não para ele. Jesus vai dizer, não, você não vai entrar no barco comigo. Você vai ficar. E você vai abrir a tua boca. E você vai testemunhar as maravilhas que você tem vivido. Deus está falando com alguém nessa manhã. Aleluia. Que você vai ficar. Porque muitas vezes a gente quer sair. Muitas vezes a gente quer fugir. Ai, eu não quero ficar aqui. Eu sofri tanto aqui. O inimigo me humilhou tanto aqui. Eu vivi tantas coisas terríveis aqui. Jesus, deixa eu entrar nesse barco. Partir. É verdade. Como dizem uns, né? Deixa. E Jesus vai dizer, não. Para alguém nessa manhã, o Senhor está dizendo, ainda não é tempo. Ainda não é tempo de você sair. Ainda não é tempo de você partir. É tempo de você ficar. E eu vou ser glorificado através da tua vida. Aonde o inimigo quis te matar. Aonde Satanás se andou. Aonde o inferno quis te envergonhar. É aí que eu vou ser glorificado. Porque estou fazendo uma coisa nova na tua vida. Porque estou fazendo. Rei, caia, subri, gandaramai. Aleluia. Uma nova história para você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Já está sendo, eu creio, pelos olhos da fé. Então, o que você tem que fazer hoje? Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar diante dessa palavra. Porque eu ouvi essa palavra chorar, se emocionar da glória a Deus. Aí me arrepiei. É uma coisa. Agora, você se posicionar diante dela, isso vai atrair o cumprimento da palavra na sua vida. É por isso que tem gente que entra em curto, sai curto. Entra em conferência, sai conferência. Entra em live, sai live. Recebe tanta palavra profética que não vê nada acontecer. Porque você sai aqui e sai aqui. Você se emociona ali naquele momento. Mas você não deixa a palavra de Deus gerar em você um novo posicionamento. Você precisa se posicionar. Receba em nome de Jesus uma nova mentalidade gerada pelo poder desta palavra. Você vai ter uma nova visão das coisas. Você vai entender que não vale a pena você ficar vivendo no que passou. Você ficar preso nas dores que você sofreu. Escuta aqui, não te matou. Você está viva. Você está vivo. Respira. Aleluia. Você não é mais aquela fragilidade que você era antes. Você não é mais aquela bonequinha de porcelana que você era antes. Você se tornou uma guerreira. Você se tornou um guerreiro de Deus. Então, você precisa obedecer. Como se posicionar? Obedecer. O posicionamento é obediência. É você ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Eu preciso ser liberto desse apego às coisas que eu vivi. Desse apego às coisas que ficou para trás. Deus não faz novo. Por quê? Porque se Deus fizer novo, você vai ficar querendo comparar, nivelar o que Deus está fazendo com o que você viveu lá atrás. E, meu Deus, não se agrada disso. Porque o que Deus faz é único, é extraordinário, é belo, é perfeito, é tremendo. Aleluia. Você não tem que nivelar o que Deus está fazendo ou vai fazer na tua vida, pelo que você viveu lá atrás. Deleta, meu amor. Ei. Hello. Deleta. Esquece. Em nome de Jesus. Diga, Deus, cura, sara, restaura, me prepara para viver a novidade que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero obedecer a tua palavra. Quando você vive uma nova mentalidade alinhada a esta palavra, quando você se posiciona em obediência à palavra de Deus, busca ser cheio do Espírito Santo, né? Em vez de você buscar ser cheio de mágoas, cheio de dores, em nome de Jesus vai buscar ser cheio. Porque quando o Espírito Santo vem nos enchendo, ele vai nos sarando, ele vai nos curando, ele vai nos limpando, ele vai nos preparando para viver o melhor de Deus. É como o jardineiro, né? Como o próprio Jesus se apresentou ali para a Madalena, como o jardineiro. Ele é o jardineiro da nossa alma. Ele vem podando, vem tirando os espinhos, vem tirando as ervas daninhas. À medida que você ouve a sua voz e obedece a voz do Senhor, vale a pena obedecer a voz do Deus. Se desvencilha, se liberta de tudo que te puxa para trás, de tudo que te prende ao que ficou para trás. Em nome de Jesus, você sabe que tem pessoas, você sabe que tem situações que te prendem ao que Deus não quer você mais lá. Tem lugares que você orou para Deus te tirar. Tem situações que você chorou um dia pedindo para Deus te tirar. E agora você está sentindo saudade? Como assim? E agora você está igual o povo de Israel, que clamou a Deus, tira nós dessa escravidão de faraó. Tira nós do Egito. Aí Jesus, Deus vai lá, tira, está levando para a terra de Canaã. E agora está com saudade do Egito. Ai, que saudade daquele banquete. Que banquete? A cebola. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Em nome de Jesus, esqueça o que ficou para trás. O Espírito de Deus visita a tua mente, visita as tuas emoções. Ele faz o que você não pode fazer. Mas o que você tem que fazer, você se posiciona hoje diante dessa palavra para fazer. O não de Deus, o não de Cristo é o sim da tua vitória. É o sim do extraordinário. É o sim da novidade que ele tem para a tua vida. É o sim da chamada que ele tem contigo e através de mim. A chamada daquele gadareno, gadareno conhecido como o homem perturbado por legião de demônio. Agora é quê? Agora é missionário. Agora é profeta. Agora é boca de Deus naquela região inteira. E o nome do Senhor está sendo bonificado porque as pessoas estão maravilhadas com o que o Senhor está fazendo. Fez e ainda vai fazer na vida daquele homem. Então creia, assim será contigo, assim será através de ti, assim será através da tua família. Em nome de Jesus de Nazaré. Onde foi que você foi ferido? Onde foi que você foi levado cativo, cativa? Onde foi que o inferno quis te envergonhar? Onde jogaram, aleluia, sopraram o teu nome como aquela pessoa que entrou numa cilada, entrou numa enrascada? É aí que Deus vai ser glorificado na tua vida e saberão que Deus mudou a tua história. Que você teve um encontro com aquele que muda a história. Essa manhã é manhã de encontro com aquele que muda a tua história e que estabelece o tempo para a sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero aproveitar aí esses poucos minutinhos para fazer uma oração por alguém. Alguém que está aqui nessa live, ou que entrou nessa live. E você precisa nessa manhã fazer uma nova aliança com o Senhor. Você precisa consertar-se com Deus. Você se afastou do propósito. Você se afastou do centro da vontade de Deus para a tua vida. E você precisa hoje se reposicionar. Como assim, pastora, se reposicionar? Se reconciliar com o centro da vontade de Deus para você. A palavra de Deus aponta para você aonde é o centro da vontade de Deus para a tua vida. Você precisa hoje fazer uma nova aliança com o Senhor. Se você está aqui nessa live, como eu creio que você está com o Espírito de Deus que não se engana. Não me moveria a fazer este apelo se você não estivesse aqui. E eu quero que você digite aí eu. Eu já vi um eu ali sem ir antes mesmo de eu falar. A outra está ali, eu preciso. Glória a Deus. Só digite assim ó, eu. Não precisa falar mais nada. E nós vamos saber que você está se reconciliando com o Deus que tem uma nova história para você. Você está fazendo uma nova aliança com aquele que te liberta, com aquele que te ensinara, com aquele que não tem poder para mudar a tua história. É a última palavra na tua vida. Olha a coisa de Deus aí, Jennifer. Coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E reconciliação para a glória de Deus. Isso vai digitando eu, 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 louvado seja o nome do Senhor. Você que sente a necessidade de fazer uma nova aliança com Cristo. Porque de que adianta você ouvir a palavra, você se alegrar, você tomar posse aí no teu coração. Mas você não está aliançado, aliançada com aquele que tem todo o poder para fazer esta palavra acontecer e se cumprir na tua vida. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Você precisa voltar para o centro da vontade de Deus da tua vida. Você se apegou tanto às coisas que ficou para trás, que você olhou tanto para trás, que você abandonou. Aleluia o propósito de Deus para você. Mas nessa manhã, é manhã de reconciliação. Volta, volta, volta para o propósito que Deus tem contigo. Se reposiciona com o Senhor, porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Só digita eu, em nome de Jesus. Você que já digitou eu aí. Tem muita gente digitando. Aleluia. Eu sei que a live vai ficar salva. E talvez você está assistindo essa live depois de salva. E você vai chegar, vai ouvir, vai digitar o eu. Mas já não está ao vivo. Mas Jesus sempre está ao vivo. Jesus está contemplando o teu coração. E a aliança está sendo estabelecida. E o inferno está sendo derrotado. E o nome de Deus está sendo glorificado. O nome de Deus Ele faz por você. A palavra de Deus diz que o Senhor... Ele vai estabelecer rios no ermo. Olha que coisa linda. O que é ermo? Ermo é lugar deserto. Lugar desabitado. Lugar onde não tem nada. O Senhor coloca água. O Senhor coloca rio. Vai fluir. Vai jorrar. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o inimigo deixou deserto. Onde era só terra seca. Na tua vida. Em nome de Jesus o Nazareno. Vai fluir. Vai fluir rio de água viva. E quando eu falo rio de água viva. Eu só me lembro lá de Ezequiel 47. As águas que fluem do trono de Deus. Que por onde passa gera vida. Gera cura. Onde tem morte, a morte tem que sair. Onde tem enfermidade, a enfermidade tem que sair. Em nome de Jesus o Senhor cura. A tua saúde. Receba saúde. Receba vida dentro do teu lado. A tua família. Você que está orando por alguém que está no hospital. Recebe saúde. Recebe vitória. Em nome de Jesus o Senhor estabelece água viva no deserto. O Senhor coloca. O Senhor implementa rios nesse lugar ermo. Nesse lugar que você olhou para a esquerda. Olhou para a direita. E está se sentindo só. Está se sentindo sozinho, sozinha. Abandonado, abandonado. É nesse ermo. É nesse nada. Você fala assim. Meu Deus, eu estou no meio do nada. O que está acontecendo? É aí que Deus vai estabelecer algo novo. O extraordinário vai acontecer. Aleluia. O Senhor está visitando o teu deserto. O Senhor está visitando esse lugar ermo. Onde você se encontra hoje. E colocando rios, águas. Vão fluir, vão fluir, vão fluir. Ô glória a Deus. Onde tem água, tem vida. Você vai plantar e vai colher. Porque a terra era seca. Você vinha plantando e não via nada acontecer. Mas em nome de Jesus, o Senhor muda a história hoje. Especialmente para você que está fazendo aí uma nova aliança com o Senhor. Você que digitou eu. Você que está fazendo a nova aliança com o Senhor. Aonde você estiver agora. Pode ser bem baixinho. Não precisa gritar, não. O importante é fazer como o Paulo diz. Aquele que crê no coração é justificado. E quem confessa com a boca é salvo. Romanos 10, 9. Então nós vamos viver essa palavra. Declare aonde você estiver agora. Agora, Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, eu faço uma nova aliança contigo. Amém. Aonde você estiver, libera essa palavra agora. É muito importante. Não é para Deus ouvir. Porque a Bíblia fala em salmos que, ainda antes que haja a palavra na tua boca, Deus já sabe o que você quer dizer. Por que que Paulo manda falar então? Porque o diabo tem que ouvir. Satanás não é o iniciante. Ele precisa entender que ele perdeu todo o domínio e legalidade sobre a tua vida agora. Aleluia! Então libera a palavra e diga, Senhor Jesus, nessa manhã, eu creio na salvação, na libertação e na novidade de vida que o Senhor tem para mim e para os meus. Deus, abre a tua boca e diga assim comigo, ó, liberta, salva, transformada, curada, salada, para viver os teus nãos com excelência. Porque o teu nãos com excelência. É o fim da minha vitória. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A Nath disse que foram 43 vidas essa manhã. Glória a Deus! Aleluia! Ainda que fosse só uma, o céu já estaria em festa em nós. Aleluia! Nós reclamamos ao nome do Senhor por estas vidas que estão aí se rendendo ao propósito de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus! Que o Senhor visite a tua vida. Em nome de Jesus! Você que já está posicionado. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Você que mesmo tendo como força, não tem negado o nome do Senhor. Você que está travando batalhas para ser fiel ao Senhor. Você que tem travado guerras porque rejeita toda a migalha do teu passado. E quer viver verdadeiramente o melhor de Deus para a tua vida. Receba a graça que te leva além. Receba aí onde você está agora. O renovo e caia sobre a Anarama e da parte do Deus vivo sobre a tua vida. Receba o abraço do Espírito de Deus sobre a tua vida agora. Sobre as tuas finanças. Sobre o teu ministério. Amém! Sobre o teu casamento. Sobre a vida dos teus filhos. Sobre a tua saúde mental. Saúde emocional. Saúde física. Em Deus! Receba em nome de Jesus o novo de Deus agora sobre ti. Sobre Andegaiá. Sobre Gandaramai. Sobre esta causa que você tem chorado diante do Senhor. Deus muda a história. Deus está negando o Bibi Gaiassé. Deus está girando a chave agora. Olha aí. Eu creio pelo poder da palavra dele. Estabelecendo novos horizontes para você alcançar. E o nome dele ser glorificado. Aleluia! Na tua vida. Na tua casa. Através de ti. Através dos teus. Nesse lugar. Aonde o inferno te oprimiu. Aonde o inferno se levantou. Recebe aí agora o socorro do Filho de Israel. O Senhor dá ordem aos anjos dele ao teu respeito. Ei! Quem te justifica é o advogado dos advogados. É o Deus vivo, todo poderoso, que defende a tua causa. Então descansa. Então descansa. Porque se Deus é justo, santo e conhece a tua integridade. Satanás não está preocupado com quem está do lado dele. Satanás não está preocupado com quem está com as vestes rotas. Satanás quer sujar quem está limpo. Quem está limpo e limpo-se mais. E você decidiu se limpar. Se lavar na palavra de Deus. E você decidiu se perfumar na oração. O inferno está furioso. Mas aquele que te escolheu é maior. Não desista. Não pare. Receba aí. Aleluia. No teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Renovo. Fortalecimento da parte do Senhor. Porque Ele é fiel para te honrar. Em nome de Jesus. É indecável. Aleluia. Estava ligada, pegou. É indecápolis que Deus está estabelecendo agora algo novo para te honrar. Aguenta firme só mais um pouquinho e não te cale. Abra a boca. Testemunha tudo que o Senhor tem feito. O que você tem ouvido e vivido da parte dEle. Porque muitos vão ficar maravilhados. E muitos virão a Cristo através da tua vida. Esse é o tempo. É chegada a hora. Vale a pena ser fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra linda. Glória a Deus. E o Senhor está ministrando aqui também o meu coração. Eu preciso compartilhar algo que Deus foi falando aqui comigo. Aqui a palavra de Deus está dizendo não é só não volta para o passado. Não é só não olhe para o passado. A Bíblia está dizendo nem se lembre do passado. Verdade. Gente, é muito forte isso. E algo Deus foi trazendo aqui no meu coração. Eu recebo muitos pedidos de oração de casamentos. De famílias que estão travando lutas. O diabo, ele nunca viu um tempo que o diabo está tentando destruir tanto as famílias. Verdade. Destruir tantos casamentos. Exatamente. E a gente tem vivido um tempo de engano, pastora. Sabe? Eu tenho visto casal que é amante indo para a igreja dizendo que é Deus que uniu. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É o que eu falei. Eu fiz um story ontem. Eu falei, gente, eu nem vou ficar falando isso. Porque daqui a pouco eu sou bloqueada aqui. Hoje em dia tudo é assim, né? Mas a gente tem que falar. Marido dos outros não é benção na tua vida. Homem casado não é benção para a mulher solteira. Deus é Deus de princípio. Ei, sai nesse lugar de engano. Sai nesse lugar de mentira. Deus é Deus de princípio. Deus é Deus de princípio. Exato. E não nega. Ah, não. Mas por que está separado? Ah, não. Mas por que está isso? Não. Sai. Tem uma esposa que está chorando pela restauração. Então sai. Tem uma mulher que está lutando pelo casamento. Então sai. Que você não seja pedra de tropeço para a restauração de um casamento. E aqui a palavra... Jennifer, só dentro do que você falou aí agora. Entrar dentro, entrar num relacionamento desse é entrar num campo de batalha. Sim. Porque uma guerra está sendo travada. É como você falou aí. Alguém está guerreando na oração. Tá. Então uma guerra está sendo travada. Aí vem essa pessoa e entra pelo meio. Você está entrando numa guerra. Uma guerra que não é sua. Uma guerra que Deus tem para você. Isso. Exato. Exato. E a gente precisa repreender esse espírito de engano. Porque hoje é assim. Ah, porque... Não. Porque Deus, né? Deus me deu. É uma bênção. Não é bênção nada. É maldição. É do inferno. Com certeza. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Está destruindo famílias. Sabe? Um dia eu vou poder contar um testemunho de algo que eu vivi dentro da minha família. E quando o diabo tentou destruir o casamento de alguém da minha família, eu fui lá na casa dessa menina bendita e falei assim, você sai. Porque você não vai destruir a minha família. Você não vai destruir o que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Porque tem menina assim, ai não, mas é... Ei, é casado. É homem casado. É homem que tem família. Existe uma aliança. Você está repreendido em nome de Jesus. E eu vou te dizer, essa menina tinha uma cara de santa. Essa menina tocava violino na orquestra, linda, adoradora. Ei, espírito de engano. E a gente precisa ter cuidado com isso. Então, muitas vezes, a gente tem que ter atenção a isso. O diabo, ele não brinca. Então, às vezes, mulher tem a sabedoria com quem você coloca dentro da sua casa. Mulher tem a sabedoria com quem você recebe dentro da sua família. A gente precisa ter cuidado com isso, pastora. Com certeza. Aqui, a senhora foi ministrando e Deus foi falando algo no meu coração. Sobre restauração de casamento. Deus, ele quer restaurar casamentos. Mas, muitas vezes, é a gente também que não deixa que Deus restaure. Porque eu não consigo esquecer o que aconteceu lá no passado. Tem que se posicionar. Eu paro de me lembrar do passado. Eu trago todo dia o passado para o presente. O passado para o presente. Ei, mas Deus tem algo novo. Deus tem um futuro. E você está impedindo a restauração do seu casamento. Porque você passa na cara o que seu marido fez. Porque o marido passa na cara da esposa o que ela fez. E não consegue viver o novo. Não há perdão. Não há perdão. O verdadeiro perdão lança fora tudo o que ficou para trás. O verdadeiro perdão lança fora tudo o que passou. Não é fácil, tá? Não é fácil. Eu sei que pregar é mais bonito e parece ser mais fácil do que viver. Tá? Não é fácil. É assim. Não sabe que não. Porque nós somos humanos. Não é. Nós somos isso aqui, ó. Nessa carne aqui maldita. Que sempre quer entregar na cara, né? O que machuca, o que dói, o que nos humilhou, nos envergonhou. Mas com a graça do Senhor a gente consegue. Se a gente realmente quiser. Porque tudo... Ô, Jenny. Essa questão que você falou e agora você tocou aí na questão que envolve o perdão, né? Essa questão... Envolve o perdão. As pessoas precisam entender que perdoar não é sentimento. Tem muito crente que não entende isso. Perdoar é decisão, gente. Perdoar é decisão. Não é sentido. Meu Deus. É igual vida de oração. É igual ler a Bíblia. Eu não leio a Bíblia e vou orar porque eu tô com vontade. Meu Deus do céu. Exato. Quanto que a carne da gente quer orar? Quanto que a carne da gente quer ler Bíblia? Quanto que a carne da gente quer as coisas de Deus? A carne não quer, gente. A gente não quer o tempo pra tudo, menos pra Deus. Perdão é do mesmo jeito. Você não perdoa porque eu tô com vontade de perdoar. Porque eu sou boazinha. Para com isso. A carne da gente não quer liberar perdão. Mas eu decido perdoar. Eu decido ter uma vida de oração. Eu decido ter uma vida de oração. Eu decido ter uma vida santa. Eu decido viver ainda. Anegai a subibifar. E alinhada ao propósito que Deus tem pra minha vida. Eu decido não abrir mão do céu. Custe o que custar. Em gostar. Em gostar. Queira quem quiser. Eu decidi. É isso. O novo de Deus na minha família. Você precisa decidir. Decida hoje. Eu decido perdoar. Sabe por quê? Porque se você não tomar essa decisão, a amargura, a mágoa vai te consumir. Ela vai te destruir. A doença. Aí a pessoa pensa ainda assim, ó, Jenny, ó. Ah, mas aí eu vou viver um novo relacionamento. Mas vai chegar lá toda amargurada. Vai chegar lá toda ferida, toda destroçada. Se o perdão não foi vivido verdadeiramente na presença de Deus, você vai carregar uma ferida aberta. E você vai sangrar uma ferida sobre alguém. Você vai sangrar sobre alguém que não tem nada a ver com a história. Deus não é Deus de confusão, meu amor. Hoje é dia de se posicionar. Meu Deus, que forte. Amém. E eu queria fazer uma oração específica pelos casamentos. Amém. Vamos fazer pelas famílias, pastor. É de Deus. Você consegue fazer? É de Deus. Mais uma oração aqui. Eu sei que hoje a live tá diferente, mas glória a Deus. Tá lindo. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas a gente vai fazer uma oração específica pelas famílias. Mas uma oração específica pelos casamentos. Porque o teu casamento vai ser blindado pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Toda mulher estranha, toda conversa que não é de Deus, que alguém esteja falando, fazendo, tá sendo destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tá blindando, cortando o mal. Eu creio hoje no seu casamento e na sua família, restaurando, trazendo perdão. É tempo de restauração. É tempo de mulheres serem restauradas. Tem uma mulher que falou, ora pelas mulheres que estão divorciadas, que estão machucadas, pra que elas possam ser reconstruídas no Senhor. Deus, Ele conhece a história de cada uma. Sabe? É muito fácil, às vezes, eu chegar aqui e dizer, ah, porque você divorciou, você vai ser julgado desse jeito, você vai desse jeito. Não, gente. Cada um sabe a história. Cada um tem uma história. Deus não pega todo mundo, pastora Érica, e coloca todo mundo dentro de um saco, não. Ele sabe a individualidade de cada um. Ele sabe o processo que cada pessoa passou pra estar do jeito que tá. Então, eu que não vou ficar julgando. A Bíblia diz que é Ele que é o verdadeiro juiz. Ele que sabe quem é e quem não é. A Bíblia diz que a gente não consegue distinguir o joio do trigo. A Bíblia diz que quando foram lá e semearam o joio no meio do trigo, disseram pro dono do campo. O que a gente faz? Ele deixa. Ele disse, deixa. Que quando crescer, que quando chegar o tempo da colheita, que o tempo da colheita é quando Jesus vier buscar a igreja, eu vou separar o joio do trigo. Deixa que eu separo. Deixa que eu sei quem são e aqueles que não são. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe a tua história, Deus sabe a tua dor e Deus também te restaura também. Deus ele vê teu coração. E eu creio que nessa manhã é uma manhã de restauração. Restauração de famílias e de mulheres que precisam ser reconstruídas na sua vida, na vida sentimental, na área sentimental, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor visite agora, Pai, nessa manhã. Meu Deus, que é desses corações, Pai. Sim, Deus. Corações que viveram a dor, meu Deus. Em nome de Jesus. A dor do abandono. Meu Deus, Pai, corações que sangram, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando nesta manhã, trazendo a libertação, a restauração. Meu Deus, aquilo que o Senhor quer restituir, restitui. Aquilo que o Senhor tem propósito de restabelecer, restabeleça. Restabeleça. Porque o Senhor é fiel. Meu Deus, que também fez o amor, a alegria, a paz. Meu Deus, meu Pai, nas nossas vidas. E pode fazer na vida de alguém que está aqui nessa live também. Ela vai viver o novo de Deus. Ela vai viver a cura, a restauração, a libertação. Que ela venha perdoar e se perdoar. Meu Deus querido, que haja verdadeiramente a manifestação do perdão genuíno para a glória do Teu nome, que caia por terra agora. Toda mentira de Satanás. Todo engano do inferno. Toda inveja do diabo. Senhor, Satanás tem uma fúria contra a família, porque sabe que tudo começa dentro de casa. É verdade. Tudo começa dentro de casa. E nós que temos pregado isso, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós que temos lutado pelos Teus princípios, Senhor. Temos sido muitas vezes alvos do inferno, Senhor. Mas o diabo só levanta para cair. Porque o Senhor honra aqueles que Te honram. Meu Deus, visita a família. Visita o casamento. Meu Deus, livra as nossas vidas de toda a retaliação de Satanás. Manifesta a grandeza da Tua glória sobre os lares, sobre os casamentos, sobre as famílias, sobre o relacionamento também de pais e filhos. Em nome de Jesus, filhos e pais, que o Senhor venha entrar com o Teu poder, Espírito de Deus. Coloca rio. Em nome de Jesus. Em água viva. Em nome de Jesus. Nessa terra seca que se tornou. Em nome de Jesus. Esse casamento, esse lar, essa família. Em nome de Jesus. Uma terra que se tornou estéreo. Estéreo de amor, de unidade, de comunhão, de alegria, de paz. Senhor, visita agora. Com o Teu poder, com a Tua glória. Cada detalhe. Cada detalhe. Porque o Senhor é um Deus de detalhe. Oh, rebregagem. Visita, papai. E dá vitória. Não é por força nem por violência. É pelo Teu Espírito. Que a sabedoria do Teu Espírito. Amém. Como cada um que precisa agora de restauração familiar. Amém. Em nome de Jesus. Que seja o Senhor glorificado. Eu quero profetizar. Que este ano não termina como está. Glória. Para famílias que estão representadas aqui nesta live. Meu Deus, adianta e vai receber testemunho para a glória do Teu Espírito. Eu creio. Meu Deus, adianta e vai receber testemunho para a glória do Teu Espírito. Meu Deus, adianta e vai receber um Natal diferente. Eu creio. A família da minha irmã, do meu irmão. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigada, pastora Érica, por essa palavra poderosa. Eu que agradeço, meu amor. Olha, eu aproveito aí a sua pessoa e essas pessoas maravilhosas que te seguem. Para já pedir que orem por mim, orem por mim, pela minha casa, pastora Érica. Que é a família do É, pastora Érica, pastora Limar, Elisa, Elisabeth e Eliado. Deus nos trouxe para essa Europa, Jenny. E eu mexi com principados e potestades desse lugar. E o inferno, minha filha, está assim, ó. Não há fúria. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é maior. De muitas guerras travadas, já vivemos, já passamos, superamos. E qualquer outra que chegue, que se apresente, sabemos que o Senhor dos Exércitos está conosco. Peço oração, meu irmão. Porque o nosso Deus é santo, justo e fiel para nos dar vitória, ó. Amém. Já está no meu coração da minha oração, viu? Deus é contigo. Não temas. Porque você carrega o céu para esse lugar, para essa Europa que precisa, que carece da glória de Deus. Que Deus te use nessa terra. Pode contar com as nossas orações. Porque Deus é com vocês, em nome de Jesus. Amém. Amor. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Boca de Deus. Amém. Você também. Uma honra de conhecer. Conta com as minhas orações. Amém. Obrigada. Conta com as minhas. Beijo. Beijo.